Mais uma dica rápida sobre o smartphone Poco X5 Pro. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como desativar os dados móveis neste modelo. Pode ver aqui na barra de status, ele está indicando que está ativado os dados móveis. Você pode vir aqui no painel de controle, pode ver que ele está indicando dados móveis ativados. É só você selecionar aqui essa opção que ele vai desativar. Ou você pode vir aqui em configurações, aí você vem aqui na opção cartões sim e redes móveis. E aqui está dados móveis, está ativado, é só você desativar esta opção. É essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como desativar os dados móveis neste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like, veja outros vídeos, outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. E caso você queira comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.